Eu sou o Dr. Thiago da 37 anos, tive que ser contado com crianças, 4 meses, em 2007. Quando eu comecei a estudar a avaliação, o senhor me deu pula que teve trauma de escola. Peguei dois anos de estudado, praticamente. No decorrer do tempo, eu liguei a retrair nas escolas, mas eu não queria ver ninguém suscetado, nenhuma pessoa tem ocidentes de traumas de sociedade, pois, por causa da minha aparência, as pessoas, certamente, têm os seus entus, têm os seus entus, têm os seus entus dentro de trabalho. Certamente, é por um dos trabalhos, é um impacto mesmo. Infelizmente, as pessoas, as pessoas com dificuldades, por exemplo, no governo que estamos agora, como vez em mim, mas, infelizmente, não é. Eu não gosto muito de me dificultar, porque eu estou procurando a bisiqueada para saber o que é isso. E hoje, eu não sei o motivo. peligro porque eu juste pesquisar o que é isso. Então, quero verificar aqui, o que é isso eu quero gerar naquele tese. Tem alguns traumas que tenho mais aqui... Muitos acordais... Bom, nowhere... Ok... Outro